e transporte. Estivessem eles empregados na construção de pirâmides ou nas pedreiras, o governo fornecia comida e alojamento aos trabalhadores. Os trabalhadores das pirâmides e das necrópolis reais habitavam vilarejos permanentes, como o famoso Deir al-Medina. Os trabalhadores das pedreiras tinham alojamentos temporários. Precisava-se de trabalhadores de todos os níveis de habilidade, desde operários para preparar gesso, oleiros, carregadores de areia até pedreiros competentes para moldar os blocos. Arquitetos e engenheiros talentosos tinham emprego o ano todo, enquanto o trabalho na construção ou nas pedreiras era feito por agricultores durante a estação da Cheia do Nilo. Os operários eram versáteis e trabalhavam duro. Muitos eram agricultores que trabalhavam na construção durante a entre-safra. Os hieróglifos encontrados nos vilarejos listavam os postos de trabalho. A pesquisa arqueológica mostra que a comida não era armazenada nem preparada na obra. Os trabalhadores recebiam rações fartas de pão, cerveja e carne. Essas rações eram gerenciadas por administradores de fora do vilarejo. Os trabalhadores feridos também recebiam tratamento médico. Enquanto algumas pedreiras eram próximas do Nilo, outras eram localizadas no meio do deserto e exigiam longas expedições. Essas expedições eram sancionadas pelo Estado. Elas envolviam uma logística complexa e exigiam muitos participantes. Para transportar um bloco por terra, os trabalhadores tinham que superar o peso e a fricção da carga. Para solucionar isso, eles primeiro cavavam uma pista no chão, que às vezes era reforçada por trilhos, sobre os quais se puxava um trenó usado para transportar os blocos. Sempre que possível, os blocos eram derrubados de uma elevação para dentro do trenó. Os trabalhadores derramavam água na argila em frente ao trenó, criando uma superfície deslizante para mover a carga mais facilmente. Foi só a partir do Império Novo que os animais passaram a fazer o transporte. Durante a estação da Cheia, o Nilo chegava ao seu maior caudal, o que permitia o transporte das cargas maiores e mais pesadas. As pedreiras próximas ao rio tinham calhas para levar as pedras até a margem. Os portos e cais situados na margem do rio permitiam a transferência de materiais e suprimentos. Os armazéns do porto acomodavam estoques adicionais de pedra para que fossem transportadas na temporada de inverno. Os papiros de Uwadi al-Jarv detalham uma carga de 30 blocos de calcário que pesavam entre 70 e 80 toneladas, destinada à pirâmide de Kufu. Um dos papiros é um fragmento das notas de um capataz da Grande Pirâmide. Ele detalha o transporte dos blocos de calcário das pedreiras de Tura até o local da construção da pirâmide. Os outros papiros são registros de envio contendo arquivos dos marinheiros escalados para navegar o Mar Vermelho e o Nilo. O carregamento de pedra pesava 15 toneladas por barco, o que dava cerca de 6 ou 7 blocos por viagem. Para cargas mais pesadas, como obeliscos, pilares monolíticos ou estátuas gigantes, usava-se barcos maiores. Esses é que costumam ser representados nas paredes dos templos. O transporte fluvial era a forma mais eficiente de transportar blocos de pedra entre a pedreira e o canteiro de obras. Os blocos eram transportados por flotilhas de vários tipos de barcos. A ilustração mais detalhada do transporte fluvial é o relevo da barca da rainha Hatshepsut, acompanhada de uma flotilha.